Chega o AD5 CD Vol. 2 Será que ainda pensa em mim? Deixa acordar, sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Banda Defaz Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém comenta Ou pergunta de você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui É, The Five The Five Vol. 2 Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Chega mais a lã Da banda 007 Pra cantar com a gente Deixa comigo meu parceiro Sandrinho Alô, noutinho dos teclados Vamos, The Five No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente Se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo tanto Sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda E sua mente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Amor, no momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou chamar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam Oh, paixão! Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com baixarias Morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chama um taxe pra eu pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com baixarias Morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chama um taxe pra eu pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Yeah CD, volume 2 Em nome de Estúdio JC A gravadora oficial Alô Juninho Alô Dedé Banda Defaz Procurei Me encontrei Me encontrei Meu amor Minha cara Metade Me encontrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Algo o tempo inteiro Só você E não diga Meta FM Fane Fingadora Fonseca Guilherapé Meri Bartalena Alô Fane Alô Santana B5 Voluntas Procurei Me encontrei Meu amor Minha cara Metade Me encontrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Algo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Algo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena T5 E essa vai para todos os nossos fãs Tito Curuí Alô Eudes Da Energia FM Aqui e abraço Quer saber qual seria O meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar E não estar com você Chega da tremedeira Um mal na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Ciume demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita E se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você Pra que brigar Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você S&I Five Com apoio especial De LMC Rodrigues Materiais de construção E também Barra do Cebola Alô Fábio Cebolinha Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita E se eu tava brigando Eu nem lembro O porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Mil maneiras de querer Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você Banda The Five E essa vai especialmente Para todos os nossos Fãs e seguidores De Abaite Tula Alô nosso empresário Ronilto Aquele abração especial Tamo junto Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar A lágrima Resiste em cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa E dou de cara Com sua foto Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tirar você de mim Não sobra nada O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o que eu voltar Pra ter o gosto de me ver aqui Pra curtir mais Para continuar Buscando forças Pra poder falar Que eu volto é só Com você sorrir 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 Uma ducha e um vinho Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até de um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Pra curtir mais, pra continuar Buscando forças pra poder falar Que eu volto é só com você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto E o título dos teclados Ê, paixão! Em nome de Jássica Beleireira e também Sua Isia Agora com manutenção em tablets pra você Para de ir mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá aí ontem Não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixa eu te amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Um abraço especial Minha patroa Além de fecho estilos E também academia Top e fitness Vivendo em alta performance Seus olhos Entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá aí ontem Não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Eu sei que seu amor Sou eu Você mente Quando diz que tá aí ontem Não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Chegou a D5 Rainha Princesa Tesão E esse é a D5 Na onda do bregaço marcante Alô Moisés Tu barco botou Abençoado dois Valeu pela força A onda D5 O som das marquete De todas as meninas Que eu vi nesse lugar Justo por você Ruim me apaixonar Me chamo de rainha De princesa De tesão Mas eu já conquistei O seu coração Você chegou na festa Eu parei mal que você Meus olhos te olhavam Você pôde entender Então veio dançando E se aproximou de mim Não pude acreditar Que a gente estava aqui Você subiu no palco Pra dançar E deu show E o povo que olhava Logo se agradou Juntou a multidão Que começou a aplaudir E comigo cantava Um refrão que diz assim Rainha Princesa Tesão Você conquistou meu coração Rainha Princesa Tesão Você conquistou meu coração É a bandada é five É a bandada é five Pra você Conquistou meu coração Conquistou meu coração Rainha Princesa Tesão Você conquistou meu coração Rainha Princesa Tesão Você conquistou meu coração É a bandada é five É a bandada é five Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja, ela pede o copo, não quer mais parar Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja, ela pede o copo, não quer mais parar Às vezes eu fico invocado, ela bebe mais do que eu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinho, ela é, todas elas bebeu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinho, ela é, bebe mais do que eu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinho, ela é, todas elas bebeu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinho, ela é, bebe mais do que eu Papudinho, eu sei que ela é, ah, eu amo essa mulher Papudinho, eu sei que ela é, mas eu amo essa mulher Papudinho, eu sei que ela é, ah, eu amo essa mulher Papudinho, eu sei que ela é, ah, eu amo essa mulher E no swing da guitarra, Mr. Jacel, se liga que o fenômeno chega Abraçando com muito carinho, Rapinha Transportes, transportando a gente sempre com muito carinho A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar O meu amor, vou dar prozinho pra ela O meu calor, dá meu carinho pra ela Só pra ela, só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar O meu amor, vou dar prozinho pra ela O meu calor, dá meu carinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela Onde o sucesso? Niltinho dos teclados No oferecimento especial de Serraleria Confiança Alô Sérgio Lozada Aquele abração pra você, garoto Em Capitão Poço eu te vi pela primeira vez Mas foi em hora em que eu te amei e nunca mais deixei de ser Aquele menino apaixonado por você Aquele menino apaixonado por você Aquele menino apaixonado por você Aquele menino apaixonado Esse é o fenômeno Dança, dança, dança No oferecimento especial de Pousada Vênus Alô João Leão Alô Dona Suzy Em Santa Maria eu senti que algo mudou E em Castanhão tão de repente a gente separou Agora estou sozinho sem você Aqui em Belém E sem o teu amor eu descobri que eu não sou ninguém Ainda sou menino apaixonado por você 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 Vamos lá! Alô meu amigo Best Boy do Taxi Conforto, rapidez e segurança sempre a sua dispor E vem dançar ao som das marcantes Em nome de Academia Boa Forma Alô Ike, alô Moisés Saia toda noite procurando alguém pra dançar Sabia que um dia sem querer iria encontrar Convido lá de longe, me cantei Com a música que vinha, delirei E saí correndo pra dançar Brega, 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 vou marcar Puxo o moreno, encosta bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado Toma quebradinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Prega, prega, vou marcar Puxo o moreno, encosta bem no peito e danço Prega, prega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado Dou uma requebradinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar E esse é o fenômeno das marcantes pra você Alô, Arlete, alô, Zé E essa vai tocar no Flabá O ponte da praia da aldeia E já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a esperar E nem ao menos uma carta Já coloquei anúncio no rádio e na televisão Veja como sofre o meu coração E vive a esperar quem não vem Eu não sei se você E já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a esperar E nem ao menos uma carta Já coloquei anúncio no rádio e na televisão Deixa como sofre o meu coração Deixa como sofre o meu coração Que vive a esperar quem não vem Eu não sei Se você vai pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim Eu não sei se você vai pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim Se esconde de mim Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, assim eu recebo o amor Aqui de Belém Homem de sucesso O sul dos Marocentes Também quero dar um super abraço ao patrão Juro Elétrica E também pode ficar grande, Deus proverá A mão de Fernandes Hoje no verde das matas Majestade sabia Vamos fazer serenata Majestade sabia Hoje a lua de prata Majestade sabia Convida João de Barros Majestade sabia Manhã do na cachoeira Tem sabia laranjeira Com seu lindo cantar Fez eu me apaixonar Oh majestade sabia 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 Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós Você foi, não pegou, está sim, você só fez ou em si Mas agora que você está só, tão só, você vem me procurar Hoje tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou e que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim e de vez esquecer de ti Olha só Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Chegou a The Five Você vai ficar parado ou vai dançar? E agora a gente convida vocês para relembrar como tudo começou E essa é a história da The Five pra você Começou assim a nossa história Teu olhar tem magia Nossa história parece fantasia Vou te amar com todo o coração E só ficar juntinho de você Deu suor molhando o meu rosto Me alucina No rádio escuto a canção que lembra a nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui O seu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Essa magia que vem de dentro da nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui O seu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Tá comigo aqui em Nelinho Produções Amor Nossa história linda de amor Nossa história linda de amor A relação Do gosto do prazer Nossa história linda de amor Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor aqui O seu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Essa magia que vem de dentro da nossa história Nossa história linda de amor Sinto o cheiro de amor aqui O seu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor O swing dos teclados, meu mestre Niltinho Contando a nossa história Tudo começou assim, desse jeito, viu? E SD5, recordando os momentos que marcaram a nossa história E na guitarra, tá de chancel E essa é mais uma que marcou a The Five Vamos lançar, vamos se apaixonar assim, ó Arrocha, arrocha, arrocha E esse CD você adquire com Nix DVDs Agripino Gravações, Leonel Gravações Louro dos CDs do Estúdio Virtual Da The Five Sou um homem, não senti por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher, não consigo resistir Só quero te amar, vou esperar você voltar Vou chamar como a primeira vez Amor ardente Para pôr fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem, eu quero os lábios teus Oh, me beija amor Quero sentir outra vez Como da primeira vez E essa é a pegada da The Five Ao vivo Alô Januário O homem da cerveja lá de Butuacá Aquele abraço, garoto E também o parceiro Jejão Do Barco Motor Santa Ana Transportando-se para a The Five Na penumbra do meu quarto Ouço passos na escada Ligo a luz da madrugada E procuro no meu quarto minha amada Sinto o cheiro do seu corpo Na luz eu vejo a sombra do seu rosto Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou chamar como a primeira vez Amor ardente Para pôr fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero os lábios teus Me beija amor Quero sentir outra vez Como da primeira vez Como da primeira vez Como da primeira vez Como as ondas voem bem Você mudou o meu coração Tempestades de desejos Feito o mar de verão Como um vento sopra o mar Sinto qualquer das tuas mãos Devisando meu corpo Sentindo fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é foda e eu sou o prazer A estação do nosso amor Outono, inverno, primavera e verão Sempre juntos Nos amando Nos amando Não importa qual a estação Você é foda e eu sou o prazer Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo Manda até vai Como as ondas voem bem Você mudou o meu coração Tempestades de desejos Feito chuva de verão Como um vento sopra o mar Sinto o toquear das tuas mãos Deslizando meu corpo Sentindo fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é foda e eu sou o prazer Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo Você é meu sol Você me seduz Você me aquece debaixo Do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Agora sou mais um sol Em um só coração Tudo aconteceu Tudo aconteceu Só um sonho acordei Mas um só um sonho Com os meus sonhos de amor Me dei sonho com você Me dei sonho com você É, te faz A noite acontece Teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora sou mais um sol Em um só coração Tudo aconteceu Só um sonho acordei Só um sonho Com os meus sonhos de amor Me dei sonho com você Alô Marcinha, alô Gugu Abração especial Me dei sonho com você 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 Direto no seu coração Alô Mário Piana Proprietário da Arena Brasil Vamos curtir a senhora Não convencerás O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não convencerás O meu coração Que já não me amas Que isso é ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estou falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe um grande amor Que sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estou falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe um grande amor Que sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não convencerás O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Sei que estou falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe um grande amor Que sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estou falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe um grande amor Que sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estou falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe um grande amor Que sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não convencerás O meu coração, ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará à reconciliação Não convencerás, o meu coração Que já não me amas, que isso é ilusão Que tudo acabou, não quero acreditar Na separação, ai meu coração Não convencerás, o meu coração Esse foi mais um CD da The Five Com a gravação ao vivo Fiquem agora com a nossa música de trabalho Por que fez assim? Eu tanto te pedi Pra ficar aqui comigo Tô bebendo feito um condenado Me sentindo tão abandonado por você Por que fez assim? A saudade tá doendo Dentro do meu peito Pois sem ela aqui do meu lado Tô vivendo por viver Sem direção Não posso imaginar Outra em meu lugar Será eu que fazia parte dos seus planos O meu coração Está em suas mãos Se eu bebo e choro é porque Tenho razão Tô magoado Prisioneiro de seu amor Que sofre por você Apaixonado Não tem saída Foi você que escolhi Foi você que escolhi Pra viver amor Por toda a vida Banda The Five Banda The Five Por que fez assim? Eu tanto te pedi Pra ficar aqui comigo Tô bebendo feito um condenado Me sentindo tão abandonado por você Por que fez assim? A saudade tá doendo Dentro do meu peito Pois sem ela aqui do meu lado Tô vivendo por viver Sem direção Não posso imaginar Outra em meu lugar Será eu que fazia parte dos seus planos O meu coração Está em suas mãos Se eu bebo e choro é porque Tenho razão Tô magoado Prisioneiro de seu amor Que sofre por você Apaixonado Não tem saída Não tem saída Foi você que escolhi Pra viver amor Por toda a vida Tô magoado Prisioneiro desse amor Que sofre por você Apaixonado Não tem saída Foi você que escolhi Pra viver amor Por toda a vida Prisioneiro de seu amor Prisioneiro de seu amor Prisioneiro de seu amor Prisioneiro de seu amor